Já recebeu o Andrei, preferiu não encarar a marcação, tocou pra trás, tocou no Rodriguinho, fazendo a distribuição. Genaro cortando pro meio, habilidoso, bateu pro gol! Gol do Joinville! Sai na frente o Jack numa jogadaça do Genaro! O Rodriguinho mandou a letra, né? Fez até o L, vamos ver de novo! O Genaro corta pro meio, ele bate pro gol! E aí, teve desvio do Rodriguinho por outro ângulo! Jogadaça do Genaro, o Rodriguinho desvia! 1x0 pro Jack e o time inteiro vai abraçar o Genaro! Marcação do Selbach, antecipação do Caio, ela sobra com o Ramon. Bela reposição pro Mazeto, vem o Pato, Augusto, linha de fundo! Selbach! A arbitragem parou, hein? A arbitragem parou e deu o pênalti, hein? Pênalti! Deu o pênalti, exatamente, Marcelo! Deu o pênalti pro Pato com 35 segundos pro final do primeiro tempo. Vamos rever o lance aí, o toque de mão! Toque de mão do Machado, Marcelo Rodrigues! Tem que ver se ele vai marcar mesmo, porque ele tava com a mão apoiada no chão, né? Mas eu acho que ele marca sim, acho que a bola bate ali, marcou mesmo! Tem um pênalti pra cobrar o Pato, vai ajeitando o Valença! Que momento pra arrumar essa penalidade, hein? Finalzinho do primeiro tempo, olha a jogada do Augusto aí, o Machado desliza e com o braço direito acaba interceptando essa bola. Ajeita com todo o carinho o Valença! É, o Marcelo Rodrigues acabou de falar, né? O Pato melhorou, não tá morto não, Joinville quase amplia, mas assim é o futsal! Agora o Pato tem a chance do empate, quase levou o segundo e pode empatar nesses segundos finais do primeiro tempo! Autorizado o Valença! Partiu, bateu! Gol! Um do Pato! Valença empata o jogo! Pra colocar de vez o Pato na disputa! Vibra muito o Valença! Perna direita na bola, deslocando o goleiro William! William pra um lado, bola pro outro e o jogo tá empatado, Marcelo Rodrigues! Ela chega pro Rodriguinho, boa bola, saiu a tabela, de novo o Rodriguinho, tocando pra trás, tocando no Xuxa, se mandou o Rodriguinho pra receber, tocou na saída do goleiro! GOOOOOOOL! 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 deu resultado, a presença do goleiro Linha e ele conseguiu botar por entre as pernas do Leco e também do William, coisa rara Marcelo Rodrigues o pato, empata é ataque contra a defesa nesse momento olha o Perim tentando atrair a marcação, tocando pro Denner, Thiaguinho bola pra dentro da área, Valença GOOOOOOOL da virada do pato Valença de novo o pato vira leva a definição da vaga pra prorrogação nesse momento espertíssimo Valença se infiltrou dentro da área depois do desvio, bola no fundo do gol, virada do pato Valença 3, pato 2, Joinville Dieguinho atraindo a marcação do Augusto se livrou Dieguinho pro Machado GOOOOOOOL do Joinville do Joinville Machado numa jogadaça do Dieguinho ele atraiu a marcação do Augusto ganhou o espaço botou na frente balançou o corpo o passe faz e me abraça do Dieguinho pro Machado Machado 1, Joinville 0 pro Pato segundo tempo da prorrogação agora o Pato vai ter que virar o jogo Perim ele bate pro gol William pra salvar e agora vai pintar o segundo do Jack GOOOOOOOL 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 Leco da classificação do Joinville pra semifinal com William e a trave evitando o gol do Pato Leco aproveita o gol vazio escancarado o contra-ataque mortal com direito a bike do Caio e o Leco finalizando 2 Joinville 0 Pato